Graças e paz, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, que bom, mais uma vez com vocês aqui, eu espero em Deus que vocês estejam sendo abençoados, porque eu aqui já estou sendo abençoado com as músicas, com as informações da Cristolândia, a igreja está trabalhando, mesmo em período difícil, período de pandemia, em meio a sofrimentos, a igreja está trabalhando, eu quero tematizar a mensagem de hoje com orientações bíblicas para momentos difíceis, e se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 4, o verso 12 ao verso 19, que está escrito assim, Amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé, não entendais, não entendês isso como algo estranho, como se tivesse algo estranho que vos estivesse acontecendo, Contudo, alegrai-vos por serem participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegrei e exultei na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela carta de Deus. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, obrigado porque a Tua presença é notória. Em meio a sofrimento, o Senhor esteve com os Teus servos no passado. E sabemos que o Senhor também está conosco nesse dia. E estará conosco por toda a eternidade. Continua, Senhor, fortalecendo a Tua igreja. E despertando a Tua igreja. Lembrando a Tua igreja, que o Senhor está com ela para todo o sempre. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Quando Pedro escreve essa carta, havia um momento de perseguição. Um momento difícil para o povo de Deus. As igrejas estavam dispersas, estavam espalhadas por causa das perseguições. No ano 64, quando essa carta foi escrita, anos 60, 64, aproximadamente, o Imperador Nero estava desimando tudo que se encontrava à sua frente. É relatado que lá em Roma, existiam 14 bárrios. Dez bárrios foram violentados pelo fogo. Só quatro ficaram intactos. Ou seja, aqueles quatro que eram intactos, viviam pessoas do judaísmo. Ou seja, os cristãos estavam lá. E isso criou-se um árabe para que colocasse a culpa nos cristãos. Quando, na verdade, a perseguição de Nero era para destruir o cristianismo. Mas o povo continuou. Então, Pedro decidiu escrever essa carta para encorajar os irmãos. Pois eles estavam espalhados. Provavelmente, amedrontados. Mas Pedro escreve essa carta para encorajar aqueles irmãos. É de suma importância dizer que Pedro, outrora, era apenas um pescador. E quando Cristo o chama e trabalha com Pedro, Pedro se achou já autossuficiente. E na ceia, quando Cristo falou que muitos iam abandoná-lo, Pedro então levanta a voz e diz, olha só, Senhor. Se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Por ti darei a minha própria vida. Mas não foi isso que aconteceu. Lá em Lucas 22, o verso 54 ao verso 62, a primeira prova, Pedro nega o Senhor Jesus Cristo. Cristo então morre, é sepultado, mas ao terceiro dia ressuscita. E lá em João, Evangelho de João, capítulo 21, o verso 15 ao verso 17, o Senhor Jesus Cristo, agora ressurreto, aparece na beira da praia e chama os discípulos e bate um pavo, come um peixe ali. E naquele exato momento, o Senhor Jesus Cristo faz três perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? No grego, né, é o Pedro, aga para mim? E Pedro responde, fila o Senhor. Pedro, aga para mim? E Pedro, fila o Senhor. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Então, Cristo dá as recomendações. Apacente os meus cordeirinhos. Lá em ato 2, o dia do Pentecoste, os discípulos são cheios do Espírito Santo. Em ato 3 e em ato 4, as duas mensagens de Pedro levam aproximadamente mil ou oito mil pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Em ato 5, Pedro é usado pelo Espírito Santo para desmascarar a nariz e safira. Em ato 10, Pedro é chamado à casa de Cornélio, que era um setorião romano. E Pedro, ali, então, prega a palavra e aquelas pessoas se convertem e são batizadas. Agora, Pedro escreve essas cartas. E a primeira carta vai falar muito sobre sofrimento. Mas também, Pedro, no capítulo 3, vai falar sobre questão de casamento. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Marido, ame as suas esposas. Sejam hospitaleiros. Ame-se mutuamente. Por que essas coisas eram importantes? Porque a igreja estava dispersa. E se eu tenho um lar alicerçado, quando eu chegar a esses irmãos, eu tenho condições de ajudá-los. Nós podemos ver aqui atrás o que essa igreja conseguiu fazer na misericórdia, pela misericórdia do Senhor. Abençoar outras pessoas que estão precisando. Mas o nosso tema aqui, querido, são orientações bíblicas para enfrentar dias difíceis. Portanto, gostaria de trabalhar com quatro orientações bíblicas para enfrentar momentos difíceis. A primeira orientação está no verso 12. Amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar vossa fé. Não atendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Quando Pedro trabalha essa palavra, amados, ele não quer simplesmente falar na questão de uma introdução, de uma saudação, mas dizer para aqueles irmãos que eles agora eram amados. Vocês lembram quando Cristo trabalhou com Pedro em João 21? Quando ele falou, apacente minhas oveiras, os meus cordeirinhos. Pedro agora está fazendo isso, literalmente. Dizendo que não somente ele amava aqueles irmãos, mas principalmente Deus, o Deus da sua igreja, amava aqueles irmãos. Como é importante saber que somos amados. Quando uma esposa sabe que é amada, ela descansa. Quando o esposo sabe que é amado, ele fica descansado, ele fica tranquilo. Quando a criança sabe que é amada naquele lar, ela cresce segura, sem perturbações na sua mente, porque ela sabe que é amada. Seus pais hão de providenciar os necessários para a sobrevivência daquela criança. Pedro queria relatar ou deixar bem claro para aqueles irmãos, que eles eram amados, e por serem amados, não deveriam viver assustados. Ainda no verso 12. Meus irmãos, o que podemos ver em todo o mundo, é pessoas tentando assustar, assustar e assustar. Porque quando uma pessoa está assustada, ela não consegue raciocinar. E ela pode ser dominada por essas pessoas que vêm assustando. Mas Pedro diz, vocês são amados de Deus. Portanto, não andem assustados. E no caso aqui dessa igreja, era um período de provação. Portanto, ou por não estarmos preparados, isso é muito interessante falar pelos irmãos, por não estarmos preparados, muitas vezes somos reprovados. O cristão deveria estar atento para essas realidades, pois já era falado na palavra, que todos nós iríamos passar por algumas provações, algumas dificuldades. Pedro faz uma alusão com o ouro, que é um metal precioso. O ouro, para tirar as suas impurezas, tem que passar pelo fogo. E isso o orivo faz para que esse metal se torne mais precioso. Quando Deus permite que eu, a igreja de Ele, venha passar por uma tribulação, por um momento de sofrimento, Ele está trabalhando algumas impurezas que é necessário, para que essa igreja se pareça mais e mais com o Seu Senhor. Eu acredito que o orivo, ele ama o ouro. Ele trabalha com o ouro. Ele faz todo o processo, não para destruir o ouro, mas para valorizar cada vez mais o ouro. E se o orivo faz isso com o ouro, é um sinal que Ele quer ver cada vez mais esse metal mais precioso. E nós somos muito mais precioso do que qualquer ouro. Então, se Cristo está permitindo que eu e você, venhamos passar por um período de provações, anime-se, pois como o Olive ama o ouro, o Senhor também nos ama. e vai permitir, querido, porque isso já está registrado há mais de dois mil anos atrás. Portanto, não podemos esquecer que Deus nos amou, nos ama e nos amará. Segunda orientação, a alegria em Cristo, o verso 13, está escrito assim, Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreie e exulteie na revelação da sua glória. A alegria é por causa da comunhão com Cristo. E essa comunhão com Cristo traz sobre os irmãos, alegria em meio ao sofrimento. João 16, o verso 33, o Senhor Jesus Cristo me fala, no mundo tereis aflições, mas tenhas bom ânimos, eu venci o mundo. Outra questão de alegria. Meus irmãos, há dois mil anos atrás, o Senhor vem avisando que sofrimento viria sobre a terra. O problema é que não estávamos preparados para essa grande avalanche. A gente vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, pega vários assuntos da Bíblia, mas um assunto que já está relatado há dois mil anos atrás, e muitas vezes estamos lendo, mas quando chega o momento da prova, muitos abandonam a fé. Mas louvados seja aqueles que se mantém firme, reconhece essa verdade, e mesmo aprovações, não desiste do Senhor, porque a sua alegria é o Senhor Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Atos 5, 41. E eles retiraram-se do cinério, regozijando-se, o Senhor é alegre, contente, por terem sido considerados dignos de sofrer, afronta pelo nome de Cristo. Os apóstolos, quando saíram do cinério, depois levavam a surra, saíram dando risada. Essa alegria de agora, deve ser uma alegria contínua, até o dia da glória. O que vai dizer se alguém foi aprovado ou reprovado, é a prova que essa pessoa vai ser submetida. Não estamos falando de salvação. Mas qual resposta daremos a essas provações que estamos passando? Portanto, olha o que está escrito em 1 Pedro, o capítulo 1, verso 6. Portanto, nestas verdades, exultai, ou seja, alegre-se, mesmo que agora, e por algum tempo, ainda tenha de ser afligido por toda espécie de provação. Provações vão vir sobre a igreja. Enquanto estivermos por aqui, vamos passar por provações. Devemos estar atentos para essas verdades, que o Senhor já nos revelou há muito tempo atrás, e nos revela através da sua palavra hoje. Devemos entender quem está falando, pois agora podemos ver um Pedro restaurado, pelo Senhor Jesus Cristo, um Pedro transformado. Lembra João 21? Pedro, tu me amas? O Senhor Jesus Cristo estava trabalhando a restauração de Pedro. Será que Cristo precisa restaurar a minha fé do primeiro amor, para que eu possa encarar essa realidade que surge no dia de hoje? A minha alegria é o Senhor Jesus Cristo. A alegria, pela presença do Espírito de Deus, pelo Espírito da Glória, o Espírito de Deus, essa presença, querido, é a chequinar, ou seja, é a presença do Senhor, é a manifestação do Senhor. quem pode presenciar essa manifestação, foi Estevão, lá em Atos 7, o verso 55. Os apóstolos, em Atos 5, 41. Lá em Daniel, os amigos de Daniel, na fornalha, o apóstolo Paulo, lá em Atos 23, está escrito assim, Atos 23, 11. Paulo, ele foi visitado pelo Senhor Jesus Cristo, e Cristo chegando para Paulo, Paulo, como você deu testemunha de mim em Jerusalém, você também vai dar testemunha de mim em Roma. Essa chequinar, essa presença do Espírito Santo, que está no verso 14, essa presença tão forte, que eles sentiram, que mesmo a sofrimento, as tribulações, a angústia, eles não davam atenção para essas coisas, mas a alegria deles, estava no Senhor Jesus Cristo. Tudo o que acontecia ao seu redor, não amedrontava, porque ele olhava para Cristo. Quando Pedro olhou na tempestade, olhou para a tempestade, olhou para os ventos, olhou para o mar agitado, tirou o foco de Jesus Cristo, ele afundou. O que Pedro está chamando a atenção para a igreja, diz, igreja, a sua alegria, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Pedro que outora, negara o Senhor Jesus Cristo, agora dá recomendações, de alegre-se no Senhor Jesus Cristo, porque a sua alegria, é o Senhor. Portanto, a alegria tem que tomar conta dos nossos corações, antes, durante e depois, do sofrimento, pois a alegria de Estevam, dos apóstolos, de Paulo, de Daniel, a alegria de tantas outras pessoas, é Cristo Jesus. Por quê? Porque ele é eterno. assim, faço a pergunta, faço a pergunta, quem é a sua alegria? Onde se está buscando a sua alegria? O apóstolo Paulo disse, a minha alegria, a minha esperança, é este mundo, as coisas deste mundo, eu sou o mais miserável de todos os homens. A minha e a sua alegria, é o Senhor Jesus Cristo. Terceira orientação, descubra a razão, do seu sofrimento. O verso 15, ao verso 17, está escrito assim, mas nenhum de vós, sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete, em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus, por meio desse nome, pois chegou a hora, de começar o julgamento, pela carácia de Deus. E se começa, primeiro conosco, qual será o fim, daqueles que não obedecem, ao evangelho de Deus? Eu preciso descobrir, a razão, do meu sofrimento. Muitos sofrimentos, tem como objetivo, ou como pivô, o pecado. O sofrimento de Cristo, teve como pivô, o pecado da humanidade. O sofrimento de uma nação, pode ter sido, por causa do erro, de um líder daquela nação. Mas o sofrimento de alguém, pode ter sido, por causa, do seu próprio erro. Eu preciso descobrir, qual é a causa, do meu sofrimento. E Pedro, dá algumas recomendações aqui, não sofra como ladrão, malfeitor, ou como quem se promete, em negócio de outro. Mas se sofrer, sofra como cristão. Acredito que muitas pessoas, sofrem por ter vergonha, de ser cristão. e muitos sofrem, por glorificar, a Cristo, com esse nome, ou seja, o nome de cristão. Alguém já falou, que você pode dizer, que é batista, que é presbiteriano, que é da assembleia, que é da igreja, tal, tal, tal. Mas se você dizer, dizer, que é cristão, você pode sofrer, algumas consequências. Porque o que incomoda, não é a placa da igreja, o que incomoda o inferno, o mundo, é o nome de Jesus Cristo. É por isso que ele quer abafar a igreja, tirar a igreja do centro, porque aí, a bagunça, é total. Mas a igreja, vive pregando o quê? A família, vive pregando o quê? O amor, vive pregando o quê? A salvação em Jesus Cristo, a igreja, vive pregando, hospitalidade, tantas coisas mais. Então, mas eu preciso, descobrir, com a razão, do meu sofrimento. Infelizmente, algumas pessoas, têm vergonha, e sofrem por ter vergonha, do Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo, lá em Hebreus, 11, 16, diz, Cristo, não se envergonha, de nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, vai falar, não me envergonho, do Evangelho. 1 Pedro, capítulo 3, o verso 13, ao verso 16, está escrito assim, 1 Pedro 3, o verso 13, ao verso 16, Ora, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhas a sofrer, por vives e injustiça, sereis felizes, não vos atemorizeis, portanto, por causa das ameaças, nem mesmo vos as lameis, antes reverenciais a Cristo, como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazem isso com humildade e respeito, conservando boa consciência de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viveres em Cristo, fiquem eles envergonhados pelas suas calúnias. Não se envergonhe de Cristo, continue, continue testemunhando do seu amor, mesmo que esse testemunhar, esse falar de Cristo, meus irmãos, te traga sofrimento. É melhor sofrer por defender, entre aspas, por anunciar Jesus Cristo, do que sofrer quando ele descer com a sua glória, o seu poder e a sua ira e julgar toda a humanidade. O dia está chegando. Portanto, se o seu sofrimento é por amor a Cristo, fique em paz. Mas se o seu sofrimento é causado por alguém, olhe por esse alguém e o entregue ao Senhor Jesus Cristo, pois ele sabe exatamente o que fazer. Entregue para Jesus Cristo. Não queira guerrear. Lembra quando Pedro puxou a espada e degolou a orelha do soldado? Cristo falou, Pedro, calma. Eu não poderia rogar o meu pai e ele mandar uma legião de anjos aqui? Meus irmãos, eu fico imaginando se Cristo permitisse naquele exato momento viesse uma legião de anjos ali. Eu acredito que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se ele enviar apenas o anjo, ele acaba com toda essa bagunça aqui. Vai colando a vida para os que dos infernos rapidinho. e todos aqueles que se levantar contra o seu Senhor, contra a sua igreja, sofrerá, porque em toda a história da humanidade podemos ver Cristo trabalhando, Deus trabalhando em prol da igreja. No Egito, quando o povo ameaçou, o faraó ameaçou o povo de Deus, Deus deu liberdade ao seu povo. Quando os assírios então invadiram, destruíram, o Reino do Norte, o Senhor no passado, depois, quando Ele entregou a toda a situação a Nabucodonosor, que dominou toda a região, Deus também trabalhou na restauração do seu povo. Quando todos os impérios, quando todas as mazelas do mundo se levantam contra o povo de Deus, não se levantam simplesmente contra o povo de Deus, mas contra o Senhor dessa igreja. o inferno sabe, Ele está procurando amedrontar, mas eu e você temos que saber qual que é a razão do meu sofrimento, do seu sofrimento. Se o meu sofrimento é porque eu estou em pecado, eu devo me retratar com o meu Senhor. mas se o meu sofrimento é porque eu estou anunciando o amor de Cristo para a humanidade perdida, eu devo descansar, porque eu apenas estou obedecendo ao meu Senhor. A quarta orientação, confiar e descansar em Deus, o verso 19, no qual igualmente foi e proclamou, oh, perdão, estou no capítulo 4, vou puxar a folha aqui, capítulo 4, verso 19, está escrito assim, portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, deve confiar a sua vida, a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. O verbo encomendar é um termo bancário que significa depositar a fim de guardar em segurança. Por essa causa também sofro, todavia não me vergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 12. Quando depositamos a nossa vida no banco de Deus, sempre receberemos dividendos eternos pelo investimento. Você tem entregado e confiado sua vida a Deus, acredito que antes de Deus derramar sua ira sobre este mundo perverso, um fogo ardente sobrevirá sobre a igreja para uni-la, purificá-la, a fim de que dê forte testemunho a todos que pedirem a razão da sua fé. Porque é fácil, é fácil viver um cristianismo que chegou, passeou, conta bancária interessante, saúde, tudo está correndo bem. Mas quando as provações vêm, qual é a minha resposta? Continuo confiando naquele que está comigo para toda a eternidade? Eu devo confiar em Deus diante de tudo que está acontecendo? A Bíblia diz que sim. Porque todas as vezes que o povo de Deus clamou verdadeiramente pelo seu Senhor, ele acudiu. Mundos podem estar sem esperança, mas mesmo em meio ao sofrimento podemos dizer o que o profeta Jeremias falou, contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Outra versão diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O tempo aqui em Jeremias era complicado, muita dificuldade, muito sofrimento, mas ele para e diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança são as misericórdias do Senhor, é o amor do Senhor, é a bondade do Senhor, é a soberania do Senhor, todas essas coisas é o que me dá esperança. Se eu não ter esperança no meu Senhor, estou perdido. E o profeta Jeremias nos ensina esta verdade. Mas para aqueles que não têm essa certeza, deve entregar sua vida a ele para que possa ter segurança. Portanto, aqueles que estão vivendo um momento difícil, um momento de sofrimento, continuem confiando em Deus, pois ele sabe o momento certo de reagir. Devemos continuar confiando no Senhor, porque no momento certo, ele vai agir. Eu quero concluir esta breve mensagem dizendo o que Deus quer de todos nós. Deus deseja que sua igreja viva confiante nele, pois essa confiança será importante para que muitos possam depositar a sua confiança em Jesus Cristo, pois ele pode salvar a todos do sofrimento eterno. Deus deseja que a minha e a sua confiança sejam notórias, para que quando as pessoas vejam toda essa bagunça que está acontecendo, mas a igreja do Senhor continuando confiante no Senhor, posso dizer o que faz essa igreja viver confiante? E a resposta será Jesus Cristo. que Deus continue nos abençoando e nos trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. Vamos orar mais uma vez? Soberano, Deus, obrigado pelo teu grande e infinito amor. Obrigado, Deus amado, porque sabemos que o Senhor é o Deus que nunca deixou a tua igreja, é o Deus que vai andar com ela para toda a eternidade e sabemos Deus amado que no tempo certo o Senhor vai agir. Para tanto, Deus amado, que a tua palavra ao ser lida e lida possamos encontrar o encorajamento porque a nossa alegria é o Senhor Jesus Cristo e sabedores nós que o Senhor nos ama devemos enfrentar os momentos difíceis porque somos confiantes no Senhor. Continua abençoando esta igreja, Senhor, abençoando aqueles que estão nos acompanhando. Dê paz nesses corações para que ele possa glorificar e exaltar o Deus Santo e o Benito Nome e possa anunciar o Senhor Jesus Cristo às pessoas deste mundo que estão perdidas e amedrontadas. Em nome de Cristo Jesus, Amém, Senhor. Amém.